Fala galerinha do puta canal, beleza com vocês? Estamos aqui para mais um puta vídeo hoje E hoje é um vídeo diferente, é um vídeo especial É o nosso vídeo de 2K E ele vai ter algumas surpresas Então eu peço para vocês assistirem até o final Porque vai ser bem legal galera, é sério Assistam até o final, principalmente para quem gosta de surpresas Hoje eu vou começar aqui com a primeira surpresa Essa surpresa aqui Ela é uma surpresa especial E eu quero que vocês vejam o que eu tenho aqui dentro Olhem só Peguei vocês galera Estou brincando, vocês acham que o áudio está baixo? Claro que não Bom, só para zoar eu tenho aqui um SBP para matar os pernilongos aí do vídeo passado Bom, a primeira surpresa era o áudio aí para pegar vocês Eu sei que talvez alguém ainda estava com o som alto Mas galera, relaxa Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês Meus puta inscritos Chegamos finalmente a marca de 2K 2 mil inscritos Galera, muito obrigado por vocês estarem me aturando Vendo meus vídeos Se inscreveram Compartilhando aí com seus amigos Deixando comentários Isso é muito importante para mim Eu espero que eu esteja correspondendo a vocês As expectativas aí Ajudando o pessoal a instalar patch Só que não é só isso, né? Tem os vídeos de gameplay também que a gente pretende fazer Os vídeos de zoeira como esse de agora Tem uma surpresinha para o final É sério, galera Mas, primeiramente então Agradecer a todos vocês Continuem comigo Certo? Por favor, minha galera Vocês são minha família Nós somos a puta família E eu quero que essa família continue se expandindo Né? Para todo mundo Quero agradecer também A Deus Por estar me dando a oportunidade De continuar no YouTube A minha família E também a minha noiva Que tem me dado muito apoio Obrigado, amor Por me apoiar aí nos vídeos Ajudar a fazer as capas E tudo mais A gravar e tudo mais Então, galera Eu espero Poder alcançar a meta Que eu coloquei no vídeo de 1K Que é Chegar até o fim do ano Conseguir pelo menos 3 mil inscritos Essa era a meta do vídeo Quem quiser ver o vídeo aí É só procurar o vídeo de 1K Eu tinha falado que eu queria chegar até 3 mil Até o fim do ano Eu espero que a gente consiga, galera Esse é o objetivo principal Espero que chegue E se chegar vai ter uma surpresa Muito top Para vocês Eu quero falar que eu faço os vídeos de coração Me desculpa se eu não agrado a todos Cada um tem seu jeito Tem o jeito de agradar as pessoas Tem o perfil que você gosta Ou que você não gosta Então peço desculpas para quem eu não agrado Bom, então eu tenho que pedir para vocês Então que continuem assistindo o vídeo Compartilha Deixe o like Se você não é inscrito Aproveita Já aqui embaixo Na inscrição Aqui embaixo Tem a se inscrever Se inscreve aí É, agora Se inscreve aí Você que está assistindo Se inscreve aí Rapidinho Valeu, querido Valeu mesmo, minha querida Também Quem estiver se inscrevendo É para meninos e meninas Se inscrevam aqui embaixo Beleza Bom, agora que vocês já se inscreveram Vamos continuar esse vídeo A grande novidade De hoje Aproveitando o vídeo de 2K Que era mais agradecimentos Bom, eu quero propor Um campeonato De PES online Com vocês É A inscrição será feita Gratuitamente Com vocês Só que tem um ponto Negativo, galera São dois, na verdade É duas coisas negativas É, infelizmente Por ser online Nem todos os inscritos Vão poder estar participando É E a segunda É que Para não ser tão grande Tão longo E como eu vou organizar Vai ser Apenas 32 vagas Galera É No final Vai ter premiação Eu vou preparar Uma premiação especial Para os 3 primeiros colocados Certo As regras Eu vou definir no grupo É Então vai ser o seguinte No dia 24 de setembro Eu vou estar abrindo Abaixo desse vídeo Aqui Dos comentários Certo Vai ter um link Para o grupo de WhatsApp Para você entrar Vocês Os 32 primeiros Inscritos Que entrarem nesse link Estarão inscritos Automaticamente No campeonatinho É Quem não se inscrever Infelizmente Não vai poder participar Assim que atingir O limite de 32 Também Quem tiver entrado a mais Infelizmente Não vai poder participar Desse campeonato Vai ter mais Só que Isso vai ser um teste Vai ser o primeiro teste Fiquem tranquilos A gente vai organizar Certinho No grupo do WhatsApp Mas eu só vou estar Disponibilizando Neste vídeo O link Certo Lá embaixo Nos comentários No dia 24 Só depois desse horário Que vai estar disponível Lá o link Eu vou falar Se o link já foi disponível Se já fechou Se ainda vai estar aguardando Beleza galera Vocês vão ficar bem cientes Assim que der o limite De 32 Eu fecho também Tiro o link de lá Para ninguém mais entrar E achar que está participando E não tiver Eu confirmo com todo mundo Que estiver lá Beleza galera Eu vou fazer bem certinho Bem Bem regulado Com regras As regras vão ser divulgadas A gente vai decidir Juntos Para não prejudicar ninguém Ainda vamos estar pensando Eu vou ver Eu acho que O PES 2017 É melhor Então Para usuários de PES 2017 Vai ser esse campeonato Beleza galera PES 2017 Do Xbox 360 Apenas Essas pessoas Poderão se inscrever Os dias Vão ser divulgados A gente combina Um horário melhor Só que depois Que tiver combinado Quem não puder participar Infelizmente Vai ser desclassificado Para não poder Prejudicar as pessoas Então é isso Era isso que eu queria falar Para mais informações A gente conversa No grupo que eu vou criar ainda Eu espero que tenham gostado Desse vídeo Eu espero que vocês Continuem De verdade Me acompanhando No youtube Se vocês me veem na rua Conhecer Eu Fala oi Pode parar na rua Pode conversar Pode chamar eu Beleza Eu sou de boa Para conversar Galera Eu sou amigão De vocês Então era mais Para estar divulgando E agradecer A todos vocês Meus 2 mil inscritos Finalmente chegamos A 2k E vamos aí Rumo a 3k Beleza galera Que eu quero chegar lá Eu quero cumprir Esse objetivo Porque eu sou um gamer Então vamos chegar lá Galera Então fiquem aí Com Deus E boa semana A todos Galera É nóis Beleza Puta canal Galera Tchau Tchau